Fala galera, beleza? Eu sou o Clebo Dama, esse é mais um UUUU do Paralelo E seguinte, gente, estamos aqui na nossa semana de retrospectiva E agora, como todo ano a gente faz, vamos fazer alguns vídeos de famosos que se assumiram nesse ano de 2021 Não tão todos aqui, porque teve uma galera Mas pegamos aí alguns importantes para a gente relembrar e exaltá-los Terça, quarta, quinta e domingo Se inscreve no canal que às seis horas vai ter vídeo Vale lembrar, gente, que assim, é um negócio de sair do armário, é um negócio bem nos 2000, né? Mas enfim, é sempre necessário as pessoas se representarem Eu sei que muita gente vira e fala, ai, não precisa se assumir não Mas precisa sim, gente O mundo ainda não está no mundo ideal que a gente quer Com todo mundo aceitando, todo mundo 100% Então, enquanto isso, a gente precisa se bater nessa teleca Por isso, vamos exaltar essas pessoas que tiveram essa coragem E esse ano vieram falar a público sobre isso Já começaram com o Big Brother lá do começo Gente, eu acho que o Big Brother vai ter praticamente todos os vídeos Que Big Brother é o marco temporal do Brasil Existe o Brasil antes do Big Brother e depois do Big Brother O comércio só funciona quando o Big Brother acaba Então, o Lucas Penteado O Lucas Penteado, acho que todo mundo lembra, né? Que começou o Big Brother, ele saiu logo no começo Inclusive saiu por conta disso o quê? O Lucas é um garoto bissexual E o Lucas assumiu no Big Brother desse ano Com um beijo gay nunca visto assim Porque foi um beijaço bonito de se ver E após ele se assumir bissexual e falar sobre isso no programa Ele comentou que estava com medo de voltar para a sua quebrada Que é de onde ele vem E ver como seria a recepção dele por lá Como a galera iria ver ele Como os pais dele iam ver ele Mas enfim, no final foi tudo bem O Lucas também foi uma pessoa muito importante para esse Big Brother Ele saiu logo no começo Ele pediu para sair por conta de vários fatores Então foi uma pessoa muito importante do Big Brother E deu um beijaço histórico Maria Casa Deval também se assumiu esse ano Quando ela relatou para um jornal Que ela sim estava namorando uma mulher Ela comentou que a heterossexualidade dela Era algo muito compulsória A heteronormatividade imposta para todo mundo E ela nunca tinha se questionado por conta disso Ela já tinha até ficado com uma menina ou outra em balada, em festa Só que ela nunca tinha de fato tido relações com uma menina Ou vindo a se apaixonar por uma menina Ter tido outro tipo de sentimento, sabe? E aí ela se permitiu a isso Quando ela percebeu que a heterossexualidade dela era compulsória E saiu namorando E Demi Lovato Demi Lovato foi uma das pessoas mais aí Que causou esse ano se assumindo De fato porque ela tem uma notoriedade muito, 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 muito grande É uma das maiores artistas pops aí do mundo E Ele se assumiu duas vezes esse ano Porque primeiramente Ele falou que era pansexual Que gostava de tudo aí Que beijava o que que fosse Vé, boca tá beijando E depois Ele se identificou como pessoa não binária também Então teve todas essas questões aí Isso é uma coisa muito legal que levou muito em discussão para o macro, né? Porque é o único outro grande artista assim Que se identificava quanto não binário Era o Sam Smith E agora também tem Demi Lovato Isso gerou muita repercussão Muito debate E foi algo muito, muito importante esse ano E Bárbara Paz também se identificou quanto uma pessoa não binária esse ano Ou seja, não se identifica nem com o masculino Nem com o feminino E Bárbara Paz no podcast Ao masculina Disse que nunca se encaixava ali Em nenhum dos dois E quando descobriu que era a não binariedade Ele acabou se encontrando Eu de fato não sei se Bárbara Paz prefere usar o masculino, o feminino, o neutro Mas enfim, todas as entrevistas que a gente encontrou Ela estava falando por ela no feminino Então por isso estamos falando assim Hoje eu posso falar com propriedade Porque eu nunca tive problema com esse meu lado mais masculino É homem, é mulher, o que você gosta Pra mim, você gosta de pessoas Todo mundo é masculino e feminino Eu passei muito tempo sendo uma Bárbara Que não era a Bárbara que eu sou de verdade Luísa Sonza, gente, Luísa Sonza Luísa Sonza, sabe E assim, Luísa Sonza foi a melhor pessoa Que se revelou bissexual no Brasil Que agora todo mundo tem chance com ela É brincadeira, como se fosse, né Como se fosse um dia, um dia E Luísa Sonza se revelou uma pessoa bissexual Esse ano Luísa sempre se apresentou muito aliada Inclusive tem um vídeo aqui no canal Muito tempo atrás que eu falei que ela era aliada Mas ela acabou se assumindo bissexual No clipe Tentação com Carol Biazin E aí ela já se assumiu assim, ó Quebrando o amário Dando um beijaço bonito de se ver Lucas Angel Lucas Angel também é um dos maiores influenciadores aí do Brasil Tem milhões e milhões e milhões e milhões de seguidores nas suas redes sociais E, véio, quando ele se assumiu Eu fiquei muito, muito, muito feliz Porque, porra, é um cara que tem uma notoriedade gigante na internet Que está aí na internet há muito tempo Que fala com um público mais infantojuvenil Então é algo muito legal aí pra abrir a cabeça da galera e tudo mais E o mais legal de tudo foi ver a receptividade disso tudo E quando ele se assumiu, claro que sempre teve comentários ruins, como sempre Mas, em modo geral, a grande parte da galera foi super tranquila, super de boas E foi muito legal Hoje em dia ele super mostra o relacionamento dele com o Lucas Blaine Também nas redes sociais dele E eles se assumiram no dia dos namorados desse ano E Kéfera Bachmann também aí Ai, gente, Kéfera é tudo na minha existência Sou que é lover, sim Já li todos os livros Gente, eu acompanho o Kéfera, ó, há um tempo, tá? E recentemente, Kéfera apareceu com cabelo curtinho Nas redes sociais E, claro, que veio várias pessoas fazendo comentários Ai, você é lésbica Ai, você cortou o cabelo Agora automaticamente gosta de pepeca Ela falou não Já gostava antes E ela falou que já gostava aí de pessoas antes disso E se declarou como bissexual E, obviamente, eu tô recebendo muita mensagem Ah, tá se assumindo sapatão Então, eu não diria sapatão Mas o L-G-B-T-Q-I-A-M-I-S Da sigla O B não é de Beyoncé Entenderam? Ai, ai Emma Corrie também se identificou quanto uma pessoa não binária E pra quem não conhece, Emma Foi a pessoa que interpretou a princesa Diana em The Crown Uma série muito famosa da Netflix Que levou vários prêmios Inclusive, ela foi indicada ao Emmy E pode se tornar a primeira pessoa trans a ganhar um Emmy aí E também ganhou o Globo de Ouro Como melhor atriz da trama E Emma veio a se declarar falando Eu levei muito tempo para perceber Que existo em um lugar Entre as duas coisas E ainda não tenho certeza onde é o meu lugar E também após Emma dar essa declaração Comentou em suas redes sociais falando Pela primeira vez abordando isso E minha jornada na TV foi assustadora Mas visibilidade é fundamental Carmo Dalla também se assumiu esse ano Durante as danças dos famosos Ele tava lá na dança dos famosos E fez uma declaração para o seu marido ali Ao vivasso Eu pessoalmente agora gostaria de fazer uma homenagem muito grande A minha família Então gostaria de mandar um beijo muito grande E declarar o meu amor ao meu filho Pedro Ao meu... Obrigado Ao meu marido João Gostaria muito de declarar Esse amor os dois E eu acho muito importante Esse posicionamento Para que outras pessoas também possam ver isso E se sentir iguais Eduardo Leite Eduardo Leite também é um político Que foi muito famoso esse ano Que ele veio a se assumir aí Quanto um homem gay Ele é o governador do Rio Grande do Sul E ele tá aí na pré-candidatura Para ser presidente Eles tão ali vendo se vai, se não vai E ele disse que não tem nada a esconder E na conversa com o Bial Ele acabou se assumindo Quanto um cara gay Mas nesse Brasil com pouca integridade nesse momento A gente precisa debater o que se é Para que se fique claro E não se tenha nada a esconder Eu sou gay Eu sou gay E sou um governador gay Não sou um gay governador Tanto quanto Obama nos Estados Unidos Não foi um negro presidente Foi um presidente negro E tenho orgulho disso Isso gerou muitas controvérsias Porque muita gente falou Uhul Beleza, bora lá E outras pessoas acharam Que era só estratégia política E um boneco de manopla Então assim Comente aí o que vocês acham O ator Renner Cadete Também se declarou Como uma pessoa fluida esse ano Para quem não conhece Ele faz visque em verdades secretas E ele disse que isso não se trata De nenhuma descoberta Mas sim de uma autoaceitação interna Ele falou Todo mundo me pergunta Sobre a minha sexualidade Parece que é um assunto Muito importante Eu desejo que daqui a pouco A gente não se importe com isso Cada um manifeste sua sexualidade E seu gênero de maneira singular Eu não sinto que descobri nada Ela apenas se manifestou Mas eu sempre me entendi assim E a Lili também Que era uma das participantes Do grupo Rouge Lá dos anos 2000 Sabe o Hagatanga Tá ligado Ela foi no podcast da Kelly Key E acabou se declarando Quanto uma pessoa bissexual também Você é bissexual? Sou bissexual E sempre assumiu isso? Nunca falei isso pra ninguém Você tá sendo a primeira pessoa Sério? Sério? Quando você se descobriu Ou você sempre soube? Como é que é isso? Eu me descobri Um dia eu olhei pra uma pessoa Pra uma mulher E falei Ué O que que tá acontecendo? Achei esquisito E na verdade Foi um amor por aquela pessoa Assim Que brotou E eu vivi uma história de amor Muito linda com ela Muito linda Você chegou a se relacionar com ela Sim Se amou Há muitos anos atrás Muitos mesmo E foi só essa mulher Isso você não esperava, hein? Essa não Não esperava Você não esperava Tá todo mundo aqui Dentro do estúdio Com uma cara de taxa Assim ó E o ator Johnny Massaro Também fez uma declaração Lindíssima para o seu namorado Disse que eles se conhecem Desde os sete anos Atualmente ele atua Em Verdades Secretas Mas ele também já fez Malhação Já fez Floribela Velho Floribela A maior comunista do mundo A Floribela Floribela criou o comunista E o ator também Marco Pigossi Também postou aí Com o seu namorado Do nada Do nada Eu fiquei surpreso Mas gente Olha só Quero entrar nessa Arca de Noé Tá Ela já pegou O green card dela E é sobre isso Pra quem não conhece ele Ele já fez várias novelas É um ator bem conhecido E recentemente fez Cidade invisível Na Netflix também Que inclusive Amei O final é tudo Enfim gente Essas foram algumas Das famosas Que saíram do armário Esse ano Se assumiram Teve muitos outros Mas a gente pegou alguns aqui Pra gente relembrar E exaltar essas pessoas Tá bem Se teve alguém Que não foi comentado Nesse vídeo aí Que se assumiu esse ano Comente aqui debaixo Pra todo mundo ficar sabendo Pra gente trazer aí Nos próximos vídeos Tá bem Não esquece de deixar o like Os últimos vídeos que saíram no canal Estão aí Beijo, beijo Fui